Música Trabalhadores da Refap pararam as atividades, não teve troca de turno na manhã de hoje na refinaria. A categoria que já vinha se mobilizando contra a política de preços da Petrobras está estudando como aderir à greve dos caminhoneiros e deve ter um posicionamento até o final da manhã de hoje. Essa aqui é o fundo, é a sede da refinaria. Mais para frente é o local onde ocorre a entrada e saída de caminhões e o ritmo segue o mesmo. Apenas saídas emergenciais estão ocorrendo. A única saída prevista para hoje deve acontecer daqui a pouco, são seis carretas de querosene que devem ser enviadas para o aeroporto Salgado Filho para atender 30% da demanda, o que seria um abastecimento até às 5 horas da tarde deste sábado. Música